Bem-vindos ao projeto Dynamic SME. Nesse vídeo, Paula explicará ao empresário Vitor o que são lições aprendidas. Bom dia, Paula. Tudo bem? Olá, Vitor. Tudo bem. Bom dia. E o que posso te ajudar? Bom, como você já sabe, minha empresa está funcionando há alguns anos. E apesar disso, só agora me dei conta que cometemos de forma sistemática e reiteradamente os mesmos erros de sempre. Erros que nos custam tempo e dinheiro. Ok, Vitor. Não se preocupe. Conheça uma ferramenta muito simples. Ela requer pouco tempo e te dará excelentes resultados, chamado lições aprendidas. É uma técnica que consiste em refletir sobre o que foi feito e tudo o que aconteceu no projeto, processo ou atividade dentro da empresa. Os envolvidos devem fazer uma comparação entre o que era esperado e o que verdadeiramente aconteceu, para que assim se identifique os sucessos e fracassos antes que seja esquecida. Hum, soa muito interessante. Mas que vantagens eu teria com essa ferramenta? Certo, Vitor. Se você aplica essa ferramenta ao final de cada atividade ou projeto, você poderá, mediante um processo de autoreflexão levado a cabo pelos envolvidos, determinar o seguinte. Quais foram os pontos críticos, ou seja, sucessos e fracassos, para no futuro melhorar o que foi feito de forma deficiente ou incorreta? Tudo isso se traduzirá em reduções de tempo, em uma maior eficiência dos recursos e, consequentemente, em reduções de custos para projetos futuros, ou seja, um aperfeiçoamento contínuo do trabalho. Por outro lado, graças a isso, você dará aos seus funcionários a oportunidade de compartilhar suas opiniões e terá informações valiosas que te resultarão úteis para o planejamento e preparação de novos projetos. Nossa! Impressionante, Paula! Mas como devo implantar essa ferramenta? Antes de mais nada, Vitor, você deve lembrar que o resultado de uma sessão de lições aprendidas deve ser um documento onde seja detalhado o resultado, para que não se perda essa informação valiosa. Por exemplo, na minha empresa, o que fazemos é completar um formulário onde se descreve tudo o que aconteceu. Além de responder as perguntas mais importantes, como o que deu certo, o que deu errado, o que se aprendeu, contextualizamos as lições aprendidas, pois é o que se permite que a gente identifique situações similares. Na implantação da ferramenta, seriam três passos muito fáceis de fazer. O primeiro é uma reunião entre os integrantes da equipe de trabalho. Se bem que, geralmente, se realizam as sessões de lições aprendidas no final do projeto, Então, Vitor, se você puder fazer, recomendo que o processo seja conduzido no final de cada fase ou logo depois de um evento ou atividade crítica. Como segundo passo, você deve nomear dentro da equipe um facilitador. A experiência me demonstrou que os líderes de projeto tendem a dominar a reunião. Portanto, sugiro que você selecione outro integrante da equipe. É bom frisar ao facilitador que sua função é ajudar para que toda a equipe aprenda, incentivando a participação de todos. Finalmente, os integrantes da equipe devem refletir e discutir sobre todo o ocorrido, para que, em seguida, completem o formulário. E aqui é importante que se façam as seguintes perguntas nesta ordem. O que se supõe que deveria acontecer? O que aconteceu realmente? Por que foram encontradas diferenças? E o que foi aprendido? Ok, entendi. Uma última pergunta. Você teria alguns conselhos para me dar na hora em que eu for aplicar essas lições aprendidas na minha empresa? Bem, meu amigo, antes de começar, é fundamental que você apresente a agenda do dia e que lembre a equipe alguns dos sucessos e problemas ocorridos até o momento. Convide a todos envolvidos na atividade ou projeto para uma discussão. Por último, no teu caso, será interessante saber que lições aprendidas são especialmente úteis em cenários de recuperação posterior a uma crise. Muito obrigado, Paula. De nada, Vitor. E se você quiser encontrar mais informações, você pode acessar os links que deixo abaixo. Ou, se não, você pode consultar informações disponíveis na página web da Dynamic SME. Foram eles que me aconselharam na aplicação dessa ferramenta de gestão do conhecimento. E se você quiser encontrar informações, você pode acessar os links que deixe abaixo.